Um acidente impressionante foi registrado por um circuito de segurança em Mutum Um motociclista de 43 anos, olha a pancada De 43 anos ele morreu depois de uma batida na região central da cidade Olha como sobreviver gente, como sobreviver uma pancada dessa Olha o desespero do pessoal, olha o desespero do pessoal Olha o desespero, olha, olha Olha, olha onde a pessoa é projetada O condutor do carro, de 36 anos, ele contou para a polícia que estava indo para a igreja E ao descer o morro, no cruzamento, só escutou um barulho e sentiu um impacto Pois não viu a morte se aproximando, pois teria ficado em um ponto cego do carro A prefeitura de Mutum se pronunciou nas redes sociais sobre a morte do motociclista Tem aí o pronunciamento da prefeitura Aí ó, é as condolências, né? Márcio José, sua partida deixa um legado de carinho e amizade Márcio deixará muito saudade nesse momento profundo Pesar de administração manifesta sinceros sentimentos e condolências familiares Coloca o acidente de novo aí, ô diretor Porque veja bem, olha É gente Eu não posso por essa imagem Aqui se elevando e dizer de quem era a preferência Porque eu não conheço esse ponto lá da cidade de Mutum Não sei se tem placa de sinalização Pelo menos ali naquele ponto lá daquela parede verde e amarela não tem nenhuma placa E ali onde está aquele homem no alto do vídeo lá, também não vejo nenhuma placa Mas não sei como é que é o costume lá, né? Porque a lei de trânsito, ela impera Mas em alguns locais tem muito o que a lei vai chamar de direito consuetudinário O direito dos costumes, né? É costume das pessoas Eu mesmo paro em todo e qualquer cruzamento Eu tendo a preferência ou não Eu freio Olha, é triste, né? Triste, né? É triste É lamentável Nossos sentimentos aí Aos familiares, aos colegas aí, né? Desse motociclista, né? E o desespero que dá, né? O desespero, né? O pessoal que está ali perto Coloca a mão no rosto e na cabeça É porque já imagina o pior, né? Já imagina o pior Não tem como pessoa sobreviver A uma pancada dessa É porque já imagina o pior